eu comecei a perceber exatamente, entendendo que existiam formas de ver o mundo, lentes de compreensão. E aí ficou muito claro para mim, à medida que eu fui convivendo com muitas pessoas, são milhares de pessoas que fizeram os meus cursos já, ou que adquiriram meus livros, que entram muito em contato com a gente, nós temos dez livros publicados, então a gente começou a perceber exatamente essa questão de que tem pessoas que estão num nível de compreensão muito limitado. Elas estão num nível, elas vivem com uma vida muito travada. E assim, pelas nossas próprias experiências, pelas minhas próprias experiências, o que me travava, o que me bloqueava, o que me trazia dificuldade, o que me levava a adoecer, então eu fui entrando num processo de autoconhecimento que eu consegui me libertar completamente da dependência química de medicamento, depois de ter passado mais de 20 anos dependendo de medicamento. Então, a minha grande questão que eu percebi que tinha a ver com o meu propósito, essa missão de vida, era exatamente eu... Eu tinha uma facilidade de acessar conhecimentos, de estudar, de sistematizar conhecimentos, e eu fui acessando tanta coisa boa, e eu fui conhecendo tanta gente maravilhosa em função disso, e pondo em prática os conhecimentos, e quanto mais eu ponho em prática os conhecimentos, mais eu evoluía, mas eu crescia em todas as áreas. Então, eu percebi que eu tinha essa capacidade de acessar o conhecimento, eu tinha uma gratidão muito grande em função de todo esse processo do que eu aprendi, do que eu recebi, e que eu recebo sempre, estou sempre recebendo alguma coisa, e aí eu aprendi que a grande questão da vida, a matemática é muito simples, é dar a receber, tem a chamada teoria da dádiva, dar, receber e retribuir.